Oi e aí beleza hoje a gente vai reagir ao WLO isso mesmo ele trouxe o rap do Shane Salman eu tava muito esperando quando há um tempo atrás e agora ele postou eu vou ser WLO link vai estar aí na descrição Bora pro vídeo Ei você quer ficar por dentro de todos os lançamentos e ainda trocar uma ideia diretamente comigo tá esperando o que o link está na descrição sociais os links estão todos na descrição do tiktoker eu quero a tiktok 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 sendo perfeito meu pai não passava de um bêbado endividado e quando ele morreu as divitas eram pra mim e foi no dia que o pochita foi encontrado e se criou uma amizade sem fim terminando os demônios vão se errando pagando a equipe tá sendo um caçador mas foi naquele dia que tudo mudou chegando os seus olhos rumbidos ou seja onde fugir quando eu menos percebi eu morro e se não foi com o meu fim você tá se olhando a mim e logo eu percebi sobreviver eu vou matar se você errar todos esses vermes no chão não vai chapar vai sangrar mas eu não vou ter perdão sou genxalman genxalman tô linda amor à primeira vista os seus peitos eu quero pegar mandou mesmo e aí me tornei caçador tenho uma casa e comida parece até um sonho é o melhor dia da minha vida quando eu completo a missão pela magma minha ação é retribuída eu tenho um sonho é o melhor dia da minha vida quem tiver na frente eu vou se errar jane solman eu sou jane solman jane solman eu sou jane solman eu sou jane solman eu sou jane solman mas no final de tudo estava sendo enganado eu sou jane solman só no final eu pensei essa badia fez eu matar o meu aliado você vai pagar até o final eu vou te gastar isso foi pesado hein por que é isso que você quer entorderar eu não quero pegar pode vir quando quiser isso não vai funcionar você pode até me quadrar mas eu sempre vou voltar jane solman jane solman quadrar como você pode me enganar mas seus peitos ainda quero tocar magma sai eu vou te caçar vou ferrar com sua vida vou tirar tudo o que tem igual você fez com a minha e quando eu terminar a missão a missão não vai precisar ser retribuída que isso porque a missão dele é no caso matar ela né e aí tipo não vai ter como retribuir cara esse ficou um screen pesadão que isso mano sério eu não tava esperando uma coisa assim tão pesada mas o louco teve o assim teve muita coisa que eu acho que ainda nem colocou né porque senão o vídeo ia ter só para maiores de 18 cara sensacional sério as vezes que foi utilizada algumas palavras aí pesado eu acho até não sei nem se o youtube vai deu segurar um pouco né dropar um pouco o vídeo do wl por causa disso porque quando tem isso muito aí o youtube não recomenda tanto mas cara sensacional sério esse eu senti muito um rock pesadão aí scream mandou até uns inscritos sensacional sério curti muito eu gosto muito do desse estilo mais agressivo né todo mundo acho que quem me acompanha sabe e sério ficou perfeito perfeito wl sério mandou muito e vocês gostaram também deixa nos comentários vocês querem mais nesse estilo aí se tiverem sugestões deixa nos comentários também beleza vou ficando por aqui se vocês ainda não são inscritos se inscreve o que é isso mano você tá aí me vendo há quanto tempo e ainda não é inscrito sério já deixou like eu sei que você já deixou porque você um fodinha vou ficando por aqui até a próxima com mais um vídeo e aí A CIDADE NO BRASIL